Bom, vem comigo agora, me dá aqui a Revana, porque a Revana vai trazer pra gente agora um assunto, porque já tá em casa, a mulher ficou gravemente ferida em uma briga por causa de ciúmes. Revana, como que ela tá? Boa noite. Boa noite pra você, Fred, boa noite a todos. Nós estamos na casa da mãe da vítima, ela saiu do hospital tem aproximadamente 4 dias e ela ficou internada por cerca de uma semana. O ferimento no olho decorrente dessa briga foi muito grave, ela quase ficou cega. Na verdade, não se sabe ainda qual será o resultado, porque ela está em tratamento. E a gente vai entender então detalhes dessa história a partir de agora. Como eu disse, isso aconteceu em outubro, no dia 24 de novembro, corrigindo, no dia 24 de novembro. E ela estava na casa de um amigo e em frente estava o ex, o homem com quem ela teve um relacionamento e a atual companheira dele, a atual namorada. E a gente vai entender então como é que essa história teve esse desfecho. Muito boa noite pra você. Então, a partir desse momento que ela começou a fazer ofensas, o que foi a sequência do caso? Ela começou a implicar, a começar a fazer implicâncias, eu estava do outro lado da rua, na casa de um amigo meu, ela começou a fazer implicâncias e depois de alguns minutos ela se deslocou de onde ela estava e foi até onde eu estava e começou a trocar tapas comigo. E eu fiquei segurando ela, foi uma briga bem tranquila, não estava com nada na mão e eu segurando as duas mãos dela, ela segurando as minhas, quando eu notei que o companheiro dela, o meu ex, atravessou a rua em direção a nós. Quando ela atravessou a rua, eu senti a pontada da facada na minha cabeça. Aí quando eu senti, eu saí correndo pra dentro, ela estava com as duas mãos dela seguradas em mim, então ela não estava com nada na mão, a faca só partiu pra minha cabeça do momento que ele atravessa a rua e aí eu fiquei desesperada, no momento eu não senti que era o impacto de uma faca. Eu pensei que ele tinha quebrado uma garrafa na minha cabeça, algo do tipo. Quando eu cheguei lá dentro, meu colega estava lá dentro cuidando do filho dele, que ele tinha ido dar banho no filho dele dentro de casa, e aí ele falou que tinha uma coisa alojada na minha cabeça. E nesse momento a gente foi pro CAIS e chegou lá no CAIS, o médico disse que era uma faca que estava alojada na minha cabeça, rapidamente ligaram pra polícia, a polícia esteve no local, fui encaminhada pro hospital do Hugo, passei por cirurgia, a faca ficou um milímetro do meu cérebro, ficou bem próximo da artéria e foi bem isso que aconteceu, ela foi presa, só que foi solta no outro dia e ele não foi preso e é isso que aconteceu. A vítima, ela já foi ouvida esse depoimento que ela nos contou aqui, ela disse que repassou tudo isso para a polícia, e inicialmente esse caso estava sendo tratado como a atual do ex dela, que teria a esfaqueado, a ferido, só que na versão dela, como ela disse agora, não foi isso que aconteceu. Então só reforçando, você acredita que quem te deu essa facada foi o seu ex-namorado. Quem me deu essa facada foi ele, o meu ex-namorado, e ela estava me segurando na hora, que foi a hora que ele se deslocou, ela segurada com os dois braços dela, as duas mãos em mim, e ele chega e acerta a facada na minha cabeça. O objetivo da gente estar contando esse caso aqui é porque você tem medo, você quer a proteção da polícia, quer que a polícia investigue esse caso e traga uma resposta. Sim, eu quero muito que a polícia investiga e que traga a verdade, que a verdade seja esclarecida, até porque eles agem como se nada tivesse acontecido, eu perdi meu emprego, eu estou sem trabalhar, eu tenho uma criança pequena, e eles agem como se nada tivesse acontecido, em bares, na porta de casa, como se não fosse nada o que eles tivessem feito a mim. Sim, Fred, pode perguntar, por favor. Revana, é só para a gente deixar bem claro, porque assim, nós começamos até entendendo também, nesse caso, de que teria sido a ex, a namorada do ex teria agredido ela, só que agora ela está contando que na verdade foram os dois, né, porque essa mulher segurou e ela tem certeza então, de que quem machucou ela foi o ex-namorado dela. Exatamente isso, a versão dela é isso que ela quer que fique claro, né, ela foi segurada por essa mulher e atingida pelo ex, é isso? Isso, eu fui segurada e atingida pelo ex. Eu, eu creio que eles tramaram de alguma forma para que ela assumisse essa culpa, como que ela tivesse, que ela tivesse atingido a faca sobre mim, porque ele tem processo em aberto com Maria da Penha, então eu acho que eles agiram bem, bem como se fosse esperto, como se eu não sou, como se eu não soubesse contar o caso, como que eu vi que aconteceu comigo, porque eu só recebi a facada depois que ele atravessa a rua e ela está me segurando e aí eu sinto a facada no momento que ele atravessa a rua e chega perto de nós. No momento eu achei que ele ia separar a briga, então eu fiquei muito tranquila, quando eu cheguei a ver ele atravessando a rua, então eu não corri, eu não senti medo, eu falei, então ele vai pegar a companheira dele, vai separar a briga e vai levar, só porque ele já tem relatos de violência, contra a mulher, só que no momento eu ainda não acreditei que ele seria capaz de acertar a faca em mim. Outra coisa que você me falou é que vocês terminaram, foi um relacionamento de cerca de dois meses e que nesse período vocês não tiveram brigas, não terminaram aí com uma desavença. Não, a gente não terminou com desavenças, ele só, a única coisa que eu achava muito errado, quando a gente estava junto, que ele falava, sempre falava, é que se ele visse alguma amiga dele ou mulher dele brigando, eu ainda falava que isso era muito errado, que podia ser mulher, qualquer tipo que fosse, ele entrava no meio e batia mesmo, isso era uma das coisas que ele sempre me falava, que se eu entrasse numa briga, eu estivesse brigando, e ele visse, ele entrava na briga mesmo e batia mesmo, podia ser em outra mulher, e eu sempre falei que isso era errado, por isso que eu acho que ele já tinha esses antecedentes de Maria da Penha. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Fred, a gente segue então com esse caso, aguardando então uma resposta da polícia, que está investigando esse caso, a vítima mesmo já disse que prestou o depoimento, e diz que relatou essa versão, diferente do que havíamos falado antes, que foi esse ex-namorado dela, com quem ela teve esse relacionamento curto, que seria o responsável por essa agressão. Então, esperamos então que a polícia dê um retorno, e que essa mulher tenha realmente uma proteção, porque ela está com medo, claro, de ter mais alguma coisa referente a isso. Volto aí com você. Obrigado, Revana, pela participação, dê também, desejo para ela aí, toda sorte do mundo e recuperação também. A gente vai ficar claro em cima desse caso aqui. A Revana volta conosco também daqui a pouco.